Hoje a TV Top Cidade veio visitar, fazer aquela visitinha toda especial a um ícone, um dos pioneiros aqui em Cúmaro do Norte, que é o Melechete e a Voz do Comércio. Segue aqui, vamos pegar de surpresa. Olha aqui, rapaz, a Voz do Comércio. Olha a Voz do Comércio. Vai aparecer na TV? Vai aparecer. Oh, que beleza, né? Então tá bom. É a Voz do Comércio, comércio, comércio e com Cúmaro do Norte, na Voz do Comércio, com Cúmaro do Norte. É isso mesmo, gente, nossa TV Top Cidade visitando. É uma honra muito grande estar aqui com ele, o Melechete. O nome, com certeza, quase ninguém sabe, mas falar Melechete em Cúmaro do Norte, todo mundo conhece, né, Melechete? Bom dia. Bom dia. O nome é José de Ribamar da Silva Viana, mas aí, não pode pular Melechete, é mais Melechete. Melechete, como que surgiu essa ideia de colocar a Voz do Comércio? Essa Voz surgiu em 91, não era nem cidade aqui ainda, era município de Orilândia. E aí, eu tinha um bar, Bar do Melechete, e eu tinha esse serviço de publicidade, que eu carregava comigo, e eu montei a primeira vez pra pedir ajuda pra pessoa que tava com malária. E aí, tomou gosto pela coisa, direto tinha gente pedindo ajuda, e aí eu montei a torre. Quando eu montei a torre, começou a aparecer os comerciais, aí eu comecei a cobrar. E aí, rendeu, né, aí eu fixei, tá até hoje. Começou por uma ideia pra poder ajudar uma pessoa que estava doente. A Voz que todos os dias acorda todos aqui na cidade. TV Top Cidade, o tempo todo conectada com você. TV Top Cidade, o tempo todo conectado com você.